Se você quiser... Essa é a música do João Matheus, ó. Jorge Matheus, que eu tava te falando. Jorge Matheus. Hoje eu falo com ela. Mulher poderosa. Sabe o que quer e não precisa de ajuda de ninguém. Organizações da Vajara. Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Nossa convidada de hoje saiu de 900 reais CLT pra mais de 3 milhões de reais em vendas na internet. E pasmem, tudo isso sozinha. Sem ajuda de ninguém, sem equipe nenhuma. Hoje ela tá aqui pra contar um pouco pra gente como é que foi essa história e como ela conseguiu todos esses resultados sem ajuda de ninguém. Quem é ela, Marcelo? Com vocês. Seja muito bem-vinda. Daiane Cavalcante. Oi, meu povo. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e eu espero agregar bastante nessa entrevista. Então, pra começar com tudo, Daiane. Você veio da capital do Mato Grosso, Cuiabá, onde a cultura de marketing digital não é muito forte pra faturar milhões com a internet. Não é o que vai contra as expectativas. Então, conta pra gente como é que tudo começou, de onde é que você veio, pra gente entender e tentar passar pro pessoal e mostrar que é possível. Então, gente, eu moro lá em Cuiabá atualmente, né? Eu comecei no ramo da internet com 18 anos. Comecei no drop. Na verdade, tentei, né? Quando eu tentei, não deu certo. Eu perdi um dinheirinho ali. Perdeu quanto? Então, acho que eu perdi cerca de uns 2 mil reais. Trabalhei dois meses, mais ou menos, juntei esse dinheiro e comecei no drop. Aí, eu não consegui resultado, mas também não desisti, né? E aí, dois colegas meus, né? Tava fazendo drop, tava faturando bastante. E aí, eu pensei, eu não consegui, mas vou conseguir, né? E eles me chamaram pra trabalhar com eles como atendente. Aí, eu falei pra eles, olha, era 900 reais que eles pagavam na época. Um pouquinho, né? Sim. Eu vou trabalhar pra vocês, só que quando eu fazer meu dinheiro e meus 900 reais, eu vou tentar a minha empresa de novo. Eles, não, tudo bem, né? Então, fiquei lá trabalhando com eles. Quando eu recebi, peguei e saí fora. Comecei no drop com um produto, que eu acredito que eu acertei a mão, né? Era um produto campeão. Era uma cinta, né? De emagrecer. Como você encontrou essa cinta? Então, eu pesquisei bastante no Aliexpress. Fiquei, acho que, uns 2, 3 dias lá, pesquisando um produto que eu compraria. Legal. Qual produto aqui eu compraria por um valor, pelo dobro, né? Tipo, geralmente a gente quer coisa mais barata. Sim. Essa cinta aqui, eu pagaria 170 reais nela. Se eu fosse uma pessoa que não conhecesse a internet. Tentei me colocar do outro lado da tela. Se eu tivesse rodando meu Facebook lá, vendo abobrinha, eu compraria essa cinta aqui. E aí, o que eu fiz? Eu pedi a cinta. A entrega foi super rápida. Chegou com 18 dias, mais ou menos. Então, naquela época, ela era muito bom. Acho que até mercado pago. Demorava um pouquinho mais pra chegar, né? Ou mercado livre. Pedi a cinta. E o que acho que foi o essencial. Eu peguei uma amiga minha, que eu achei que na minha cabeça era perfeita pro meu vídeo. Eu queria fazer um vídeo bem profissional pra começar. E paguei 100 reais pra ela. Falei, amiga, tal. Ela, não, eu faço sem problemas. Fui, ainda peguei uma casa emprestada. Porque eu queria com paredes bem bonita, bem branca, tal, de uma outra amiga minha. Com luz e tudo. E fiz um vídeo bem legal, o criativo, né? Que eu acredito que o criativo é o essencial pra chamar a gente pra sua página, né? Perfeito. Fizemos um vídeo, acho que começamos uma hora da tarde, terminou mais cinco. Tipo, fizemos bastante vídeo. Aproveitei, né? Nos 100 reais era tudo pra mim. Certo. Editei esse vídeo. Eu que montei a minha loja na Shopify. Acho que a Shopify, os primeiros 14 dias são grátis. Não sei se ainda é assim, né? Então, não paguei nada. E tinha 900 reais. Aí, dei 100 pra ela, fiquei com 800. Olha, 800 ainda tem chão, né? No Facebook é um dinheirinho, né? Fiz tudo, criei a loja, montei e coloquei pra rodar. No primeiro dia, eu coloquei 100, acho que voltou 300 reais. De cara? De cara. O negócio existe, tá aí, né? Aí que eu fiquei animada, né? Falei, não, existe, tô ganhando dinheiro. Show. A primeira venda, acredito que é algo bem emocionante, né? Tô rica! É o que faz acreditar, né? É. Aí eu coloquei, tipo assim, eu só na época não sabia escalar, né? Escalar muito. O máximo que eu cheguei de rodar foi mil reais por dia. Voltava dois, três. Aí eu fiquei nisso aí cerca de um ano. Tipo assim, ganhando mil reais por dia. Colocava mil, voltava dois. Sábado, sexta, sábado e domingo colocava mil, voltava três, quatro. Em 2019, né? O drop ainda não tava... Não tinha aparecido muito, né? Então tava muito bom. Fiquei aí todo esse tempo. Ganhei muito dinheiro e na época, eu que não vim de uma família... Eu vim de uma família muito pobre, não vim nem de uma família meio, né? Não tinha responsabilidade nenhuma com dinheiro. Comecei a rasgar dinheiro, rasgar dinheiro, rasgar muito dinheiro. Mas rasgar como? O que você quer estar com o quê? Com besteira. Comida, só queria comer fora. Ai, comer fora que eu tô rica. Tô rica? Igual o meme. Não, mas isso pior que você fala assim, mas é muito comum, né? Sim. Pra quem não sabe, a Daiane fez uma realidade muito difícil, né? Inclusive, seria até legal você contar um pouco da sua história, né? Você veio pro pessoal poder entender, né? Porque a pessoa tá ali, na realidade difícil. Aí, do nada, ela tá ganhando muito dinheiro, ela quer aproveitar, né? Então, até ela entender e balancear pra começar a se equilibrar, dura um tempo, né? É um tempinho. Então, conta pra galera de onde é que você veio, assim, de inicinho. E aí, a gente volta pro digital. Então, realmente, eu fui criada na roça. Meu primeiro celular eu tive com 18 anos, gente. Olha isso. Então, eu não tinha acesso nenhum à internet. Acho que com 7 anos, mais ou menos, 7 a 8 anos, a... Minha mãe, acho que ela quis seguir a vida dela, né? Então, deixou eu morando com o meu pai. Meu pai tem uma situação bem escassa também, sabe? Bem difícil. Ele vivia de tirar leite de vaca, né? Então, acho que a gente vivia com... Na época, né? Antigamente, uns 300 reais por mês ou menos. Então, a gente... Eu passava muita necessidade. Ia pra escola só pra comer. Não tinha vontade nenhuma de estudar, né? Mas tinha que... E aí, em época de férias, né? Não tinham o que comer. Realmente, não tinha. E Mato Grosso tem muito... Eu vou falar isso aqui, gente. Tô aqui, vamos falar, né? Ó, é. Mato Grosso tem muito pé de manga, pé de goiaba. Então, na época de manga, ninguém passa fome lá, né? E aí, eu ia procurar manga, procurar goiaba. O meu pai, como ele tirava leite... Hoje, ele só tira leite porque ele gosta. Hoje, eu já aposentei meu pai, né? Mas, antigamente, ele saía às 4 da manhã. Quem tira leite tem que acordar às 4. Às 5 tem que ter tirado tudo pra entregar às 6, né? Ele saía às 4 da manhã e voltava às 6, 7 da noite. Então, nesse meio período, eu ficava jogada. Eu que me arrumava pra ir pra escola, uma criança de 7, 8 anos ia pra escola sozinha. Eu que passava uma aguinha na minha roupa, né? Às vezes, tudo suja. Então, situação bem difícil. Em época de férias, eu lembro que eu ia na casa das mulheres lá do bairro, né? Se elas assistirem isso aqui, desculpa, né? Bora lá. Dava a hora do almoço, eu chegava lá e falava, Ô, fulano, e aí, tudo bem? Cadê a Brenda, sua filha? Sabia que a filha dela não tava ligada. Sabia que tava de férias pra casa do pai ou da tia. Ficava lá até eles me oferecerem um prato de comida e não saía. Tinha vezes que eles não me ofereciam, ok? Né? Normal, né? Então, eu saía pra rua pra procurar alguma coisa pra comer. Às vezes, eu ficava com vergonha, né? Porque, sei direto assim, ficava em casa com fome mesmo. Ou então, como eu não sabia fazer comida, né? Muito novinha. Pegava ovo de galinha, batia com farinha e açúcar. É gostoso, gente. É muito gostoso. Quando eu achava um ovo, né? Eu nunca comi ovo batendo com farinha e açúcar. Fiquei curioso também. É uma delícia. É mesmo? Muito bom. Só era difícil achar o ovo, mas às vezes eu achava. Tipo farinha de mandioca? É. Interessante. Eu acredito que muita gente aí já comeu. Você bate, bate ele e joga farinha e açúcar. Comia muito. Nossa, isso aí era... Tipo, porque a gente comia muito, enfim. Entendi. Então, era uma situação muito difícil. E detalhe, uma pessoa criada na fazenda, ela não tem essa estrutura, né? Às vezes você quer seguir o caminho do seu pai, criar vaca e não sei o quê. Então, eu não tinha acesso à internet, não tive computador. Nada. Eu nunca soube que dava pra ganhar dinheiro na internet. Tanto é que a primeira vez que alguém chegou, que eu tava num churrasco, né? Com 19 anos. Um rapaz chegou e falou bem assim, ah... Falou sobre o drop com um amigo dele. Eu só escutei. Fulano tá ganhando dinheiro na internet. Acho que foi a primeira vez na vida que eu escutei alguém falando ganhando dinheiro na internet. Eu queria ganhar dinheiro de qualquer jeito. Já ficou atenta, né? E fiquei atenta. Guardei isso na minha cabeça. Dropship, pesquisei no YouTube. Depois já tinha 19 anos, então já tive um celular nessa época. Meu primeiro celular, né? Legal. E aí eu fui, pesquisei sobre o drop. Vi que dava pra ganhar dinheiro na internet. Mas desde a minha infância, quando eu era bem... Situação bem difícil. Acho que eu não aceitava, né? Eu já tinha no meu coração que um dia eu ia ter boas condições. Principalmente pra ajudar meu pai, que tinha... Teve uma situação muito difícil até hoje e não conseguiu, né? Então, eu já tinha isso na cabeça. Eu só não comecei antes porque nunca ninguém me falou, ah, dá pra ganhar dinheiro na internet. E você não tinha acesso a computador, né? Não tinha acesso a computador nem nada. Então, eu não sabia. Fui descobrir que dava pra ganhar dinheiro na internet com 19 anos, né? Doideira. É. E aí você conheceu o drop e no seu primeiro produto você já começou a faturar muito. E aí mudou todo o jogo, né? Teve o dinheirinho que eu perdi, né? Que no primeiro produto eu não tentei, assim. Que deu muito bom. Ah, como foi? Me contem. O meu primeiro produto eu tentei, eu acho que foi uma chapinha de cabelo. Não, eu não consegui resultado. Que foi quando eu falei pra você, acho que eu tentei por dois meses, perdi dinheiro. Perdi todo o dinheiro que eu juntei. E aí eu falei, não, vou mudar de produto. De primeiro eu fui mais assim, no que os outros estavam fazendo. E eu acho que isso é ruim, né? Tipo assim, às vezes o pessoal tá do outro lado lá falando que tá ganhando dinheiro. Às vezes pode ser que não esteja. Eu sabia que o drop era muito bom. Só que eu tinha que olhar do outro lado. Será que o pessoal compra isso aqui ou eu tô fazendo isso só por causa dos outros? Às vezes ele nem tá vendendo isso aqui. Verdade. E eu tava indo na onda, né? Não vendi nada. Tipo, só perdi dinheiro. Acho que eu perdi aí cerca de uns dois mil reais. E aí eu tentei outra coisa, que foi quando deu certo. Mas aí foi a cinta. Mas aí você ficou um tempo sem fazer nada ou você já tentou em seguida? Já tentei logo em seguida. Tipo assim, quando me falaram do drop... Esse amigo meu que chegou falando do drop foi ele que começou a ganhar dinheiro primeiro. Que ele me chamou pra trabalhar pra ele. Como um atendente de WhatsApp. Como ele ia vender ferramentas, né? Pra homem. Ele queria uma mulher pra ficar mandando um áudio, explicando data de entrega. Essas coisas, tá? Aí eu trabalhava pra eles. Entendi. E aí quando você foi pra cinta, quanto é que você conseguiu faturar com ela? Olha, eu faturei mesmo, vendido e pago, foi 500 mil reais. Meio milhão de reais. Meio milhão de reais. Com 19 anos. Com 19 anos. E aí como é que você se sentia nessa época, Dani? Igual mesmo, lá. Tô rica. Caramba, deve ser uma doideira, né? Porque essa foi uma condição muito difícil. E aí um contraste muito grande de ter muito volume financeiro ali acontecendo, né? Imagina que tenha sido um desafio, né? Extremamente, né? Um desafio e acredito que também era um engano, né? Porque na verdade a gente não, a gente não tá rica. Se você não cuidar, não acaba. Vai tudo dinheiro, igual água. Acabou. E foi isso que aconteceu comigo. Foi mesmo? Você quebrou? Quebrei. Por que você quebrou? Então, mas eu preciso chamar a atenção pra esse ponto da história que uma pessoa fez meio milhão de reais com 19 anos e quebrou aos 19. Quebrei aos 19 anos? Tipo, é uma quantidade de experiências que te traz uma maturidade muito cedo. Exatamente. E rápido. E rápido. E serão muito rápidos. Exato. O que acontece? Eu queria ficar perto do meu pai. Meu pai já é mais velhinho, né? Atualmente ele tem 60 anos e tal. Eu queria ficar perto dele. Aí tinha uma casinha do lado da casa dele que eu falei assim, não, eu vou fazer isso aqui que eu queria morar num lugar chique, né? Vou fazer isso aqui tipo de uma mansão. Então, eu peguei todo o meu dinheiro. Ai, não sei o que eu tava com a cabeça. E investi naquela casa. Reformei ela todinha de cabo a rabo. Reformei a casa todinha. E eu combinei com o pedreiro de pagar tudo conforme ele fosse fazendo e eu ia pagando. Gente, não façam isso. Faz o serviço todinho. Tipo, combina total. Tipo, deu total X. Quando foi ver tava Y, Z, já passando. E aí, o que que acontece? Eu acho que eu gastei quase 200 mil reais ali. Tipo assim, dá e sei. Se a gente vendia de pago, a gente vende 500. Sei, lucra 250, né? Mais ou menos. Ou 300. O meu produto era 60 reais. Eu vendia ele a 167. Na época o Facebook era bem mais barato. Hoje tá mais caro, né? Então, na época eu pagava 30 reais por custo de compra. Ou 15. Tinha um dia que tava muito bom, 15 reais. Então, meu lucro era muito grande em cima do produto. Tipo, muito grande mesmo. Então, acredito que eu tinha uns 300 mil, mais ou menos. Comecei a reformar essa casa e gastar. Gastar muito. Ah, tô rica, nunca mais vai acabar. Facebook vai continuar mandando cliente pra mim. Dinheiro caindo do céu. Pura ilusão, né, gente? Nossa. Aí, o que acontece? Comecei a reformar essa casa. Queria ficar pertinho do meu pai pra cuidar dele e tal. Não contente. Peguei mais um quintal no fundo. 30 por 12 gigantes. Falei, vou fazer aqui um luxo. Colocar piscina. Plantar várias árvores. Pé de coqueiro. Aqui vai ser... Se eu for ficar perto do meu pai com a liberdade que eu quero fora, né? Ai, gente, o que eu tava na cabeça? Eu me pergunto. Experiências, experiências. Não, são experiências. Aí, o que acontece? O meu pesadelo aconteceu. Eu tomei meu primeiro bloqueio. Fiquei quase um ano com essa conta. O meu criativo, ele... Era bem agressivo, mas assim... Uma coisa que eu acho bem bacana. Eu sempre soube burlar o Facebook. Burlar como? Trocar algumas palavras. Tipo assim... Em vez de emagrecer, coloco derretir. Tipo... Isso é muito legal, porque tem muita gente que não sabe. Porque, às vezes, você vai colocando lá... Como eu emagreci tanto, o Facebook já te corto. Dependendo, né? Da situação. Então, eu sempre imaginei. Eu peguei pra ler primeiro todas as regras lá do Facebook. Li tudinho. Viu o que não podia e o que podia. Então, o meu Facebook... O meu criativo sempre foi agressivo. Então, eu não tomava bloqueio porque eu meio que emburlava, né? Trocava as palavras. Então, o Facebook não conseguia me pegar ali. Só que aí, eu não tomei bloqueio esse tempo todo. Usando uma BM só. Era o Facebook de uma tia. Vinha o Facebook antigo, né? O Facebook gosta muito disso. Marque não, mas aí... Então... Lá na obra, obra mil e não sei o que... Meu primeiro bloqueio. Falei, ah, não, tá tudo bem. Vou subir outro bloqueio. Outra coisa que eu acho que o pessoal... Erra muito é de não saber... Contingência, né? Eu não sabia o que era contingência. Eu só sabia pegar um Facebook... Montar uma loja da Shopify, página... E subir. E tem uma estratégia por trás, né? Que é a contingência. Você precisa ter outros Facebook preparados. Ou outras páginas. Às vezes, o Facebook bloqueia a sua página. Bloqueia a sua BM. Ou a sua conta de anúncio. Então, são vários fatores. Facebook bloqueou uma BM. Tentei criar outra, não foi. Aí bloqueou a conta pessoal. Falei, gente, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Eu não sabia. Fui pesquisar no YouTube. Ah, bloqueio, tal, tal. Não sabia. Tipo, nunca tinha levado bloqueio. Porque eu falei, ah, não, tudo certo. Vou pegar... Eu comprava Facebook de umas pessoas próximas. Tipo, nunca tentei esse negócio de... Criar um Facebook e ficar... Aquecendo. Aquecendo. Na época, acho que... Eu já tinha essa maturidade na minha cabeça. Eu acho, não sei. De que um Facebook antigo, bem usado, era melhor. Tipo assim, na minha cabeça, eu acreditava que era assim. Peguei meus parentes, não são pouco, né? Falei, pago cem reais por Facebook. Foi chegando o Facebook pra mim. Ó, fulana, quer vender seu Facebook? Pago cem contos, né? E não, agora, né? Aí eu explicava, olha, vou usar só o gerenciador. Você continua usando o seu Facebook. Eu não comprava assim, ah, pra mim. Só pra usar o gerenciador mesmo. Uhum. Só que eu não sabia aquecer também. Chegava, abria o gerenciador, tá. Subia. Outro bloqueio. E aí, o que que é isso? O que tá acontecendo aqui, gente? Porque isso é um fator muito importante pra quem tá começando. Se tiver alguém ali do outro lado e querer começar. A questão de aquecer. Porque você já desiste ali mesmo, se você não souber. Você desiste. Foi quando eu desisti, mas continuando. Tentei em outro Facebook. Tentei em outro Facebook. Tentei em outro... E eu não pesquisava, tipo assim. Cara, o que que tá acontecendo? Será que o universo me excluiu? Falou assim, cancelaram o meu CPF? Eu pensei isso aí, né? Nessa época você, tipo, usava proxy ou rede 4G? Ou era só Wi-Fi? Mesmo IP? Nem sabia o que que era isso. Não sabia nada disso. São fatores muito importantes, inclusive, né? Sim. Então, devia ser, talvez, nem tanto pelo aquecimento, mas só pelo IP eles deviam estar cortando. Então, aí o que aconteceu? Eu pesquisei e descobri sobre isso aí, né? Que o Facebook, ele marca o IP da gente. Eu troquei meu computador. Peguei o meu e comprei outro. Só que eu acho que a questão de aquecer é muito importante. Porque, por exemplo, você acabou de comprar um perfil. Você abriu ele no seu notebook. E já abriu ele no gerenciador no mesmo dia que você comprou. Isso já é uma atitude suspeita. Exatamente. Ele já te dá como atitude suspeita porque você acabou de acessar pela primeira vez esse Facebook em um computador, em um notebook. Se a pessoa não tinha o costume de acessar num notebook, o Facebook já vai entender. Calma aí, vou analisar mais um pouco. Pô, acabou de abrir um notebook, já vai abrir um gerenciador? Já vai criar uma campanha? Já vai subir pra compra? Estranho, no mínimo. Não, no mínimo estranho. Tchau, vou cancelar o seu CPF. Eu acho que isso começou a acontecer frequentemente. Entendi. Troquei de notebook e continuou acontecendo. E eu não via na internet, na época, nada falando sobre aquecimento. Que é um fator muito importante. O pessoal não fala, mas é importante. Aí, o que eu fiz? Meu dinheiro foi acabando. A obra é todo vapor. Meu dinheiro foi acabando. E eu comecei a ficar desesperada. Mas falei, não, tipo assim, já tinha combinado. Já tinha comprado os materiais. Vamos terminar essa obra. Eu vou conseguir. E não consegui, porque eu não sabia. Deveria ter pesquisado. Acho que fui meio imatura na época. Quebrei. Peguei todo o dinheiro. Terminei a obra. Quebrei. Tudo. Vai lá, Daiane. Fiquei pobre de novo. Do lixo ao luxo. Do luxo ao lixo. Do luxo ao lixo. Nossa, gente. Fiquei triste. Não é quem que não fica, né? É. Eu não acredito que eu tô abrindo. Nossa, imagina que tenha sido um momento bem delicado pra você, né? Como é que você lidou com isso? Então, tipo assim, eu não sei a respeito. Não cheguei de ir mais a fundo. Mas acredito que eu fiquei em depressão. Porque é o seguinte. Eu não comia. Parei de treinar. Eu fiquei um ano. Um ano em gulina seco. Tipo assim, eu fiquei um ano parada. Sem fazer nada da vida. Nada. Absolutamente nada. Um ano. Tipo assim, eu não conseguia aceitar. Ficava martelando. Cara, como que eu fiz uma coisa dessa? Por que que eu fui tão... Eu tinha meio milhão na minha mão. E joguei fora? Que que... Que isso? E tipo, eu ficava o tempo todo me martelando. Tipo assim, eu acho que um dia antes. Acho que eu tava gravando a obra. A finalização da obra. Então, ficou lá no meu Google Fotos, né? Então, quando dá um ano, o Google te lembra. Ah, só foto de um ano atrás. Por isso que eu falo pra vocês que eu fiquei exatamente um ano. Um ano perdido da minha vida, né? Acho que não deveria ter feito assim. Poderia ter tentado, né? É... Um ano que eu cheguei a voltar. Tipo... Tipo, comia miojo. Tinha de... Não tinha o que comer. Ia lá, comprava um miojinho pra mim. É como eu tava morando lá da casa do meu pai. Ele me ajudou em questão de comida. Alguma coisinha assim. Tipo, foi... Punk, né? Traumático. Não, traumático. Espero que não aconteça nunca mais. Nem vai. Nem vai. Daqui é só pra cima, né? Yes. Mas todo o conhecimento que você adquiriu... Você adquiriu sozinha? Você não comprou nenhum curso? Sozinha. Nunca comprei nenhum curso. Nada. Uau. Nem dividir curso com ninguém. Nada. Todas as minhas aulas eu vi gratuitas no YouTube. Algumas coisas. Tipo, assim... Eu não sei se é algo positivo ou algo negativo. Porque tem muita gente que consome conteúdo e não faz nada. Sim. Então, eu nunca gostei de consumir conteúdo. Nunca. A minha primeira campanha eu subi assim, tipo... É... Preciso ir no YouTube. Ah, como começar a rodar drop? Aí tava lá. Primeiro você faz isso. Primeiro... Aí depois você cria um pixel. Já ia lá fazendo. Ao mesmo tempo que eu assistia aula, eu já ia fazendo. Uhum. Então, a minha primeira campanha... Eu não subi vendo um conteúdo de ninguém. Porque é o seguinte... Eu tava trabalhando aqui, né? Tipo, era... Eu aqui... Ou meu patrão aqui. Quando eu trabalhava pros meninos do drop. E aí ele subi numa campanha... A loja tava meio parada. Eu nada... Boba. Boba. Ó, tá aqui, né? Ele subi na campanha... Uhum. Aí fingi que tava trabalhando. Uhum. É assim que... E é aprendendo, né? De canto de olho. Não, olhando de canto de olho como que fazia pra subir uma campanha. Aí ele subiu. Aí ele escolheu o público dele, que era masculino. É... Na época ele colocou aberto. Eu lembro tudo. Até como se fosse hoje. Olhou tudo. Colocou o criativo. Tudo. E subiu. Tipo assim... Eu achava que no começo o meu não deu certo na primeira vez. Que era alguma coisa... Ah, do além. Falei, cara... Se os deles dão certo é porque eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas era só o meu produto mesmo. E aí quando eu fui subir a minha primeira campanha do Cinto, eu só lembrei o que ele fez. E troquei. Ele colocou pra homem, eu coloquei pra mulher. Aí eu queria colocar pra mulheres um pouco mais velha pra atingir mais o público do cartão. De crédito. Não queria muito boleto, né? Então eu coloquei 25 a 60 anos. E isso. Tipo... Foi só vendo um... Um relance assim, né? Sim. Como diz o Sanchão, aprendeu com os olhos. Aprendeu com os olhos. Aprendi com os olhos. Muito bom, né? Bem lembrado. E... Naquela época ali que você fez essa grana, você então teve o problema com a contingência, né? E aí você parou. Parei. Falei, pô, não consegui superar isso aqui. Mas eventualmente você conseguiu ajustar esses desafios da contingência, né? Como é que você aprendeu a contingência? Então, quando eu fiquei esse um ano parada... Porque um ano parada eu assisti algumas aulas. Descobri por que que o meu não deu certo. Realmente eu descobri que precisava aquecer perfil e não sei o que. Só que na época eu meio... Acho que com deprê, né? Eu não tinha ânimo. Eu entendi todos os fatores pelo qual eu quebrei. Mas eu não tinha ânimo nenhum de tentar de novo. Acho que você fica tão triste, né? Eu não tava comendo bem. Emagreci muito. Nossa. Não fazia nada. Passava praticamente o dia inteiro deitada. Sem fazer nada. Absolutamente nada. Então, eu entendi. Assistindo. Quando foi... Quando... Aí foi quando começou a aparecer gente falando sobre o por trás, né? Antigamente o pessoal só ensinava a subir uma campanha. Como criar um pixel. Isso é o de menos, eu acredito. Você tem que ensinar uma pessoa a pegar um Facebook ali. Na primeira vez ela só vai acessar no notebook. E depois ela vai continuar só acessando. Curtindo algumas publicações. Vendo alguns stories pelo notebook. Isso é muito importante. É verdade. Porque se na primeira campanha a pessoa leva um bloqueio. Ela já desiste. Vai achar que não é pra ela. Quem nunca ganhou dinheiro na internet já fala. Não. É só isso aqui que eu precisava pra não começar. Tipo, ela já nem quer muito, né? Então... Então foi vendo... Assistindo. Entendi, mas eu não tinha vontade nenhuma de voltar a fazer nada. Mas essas aulas que você assistia... Eram aulas gratuitas também no YouTube? Gratuitas também no YouTube. Sobre contingência e tal. Olha, acho que... A primeira pessoa que eu vi falando que tinha uma equipe de contingência... Que foi quando eu vi a primeira palavra contingência. Foi quando eu comecei a seguir o Kaique. Legal. O primeiro vídeo que eu vi dele acho que foi aqui, né? Podcast dele, né? Podcast dele. Todo mundo viu esse podcast dele. Bombou, bombou. Bombou, então. Nesse momento tem tipo 1.7 ou 8. Por aí. Milhão, milhões. Aí ele falou que tinha uma equipe de contingência, né? Uhum. Só que nisso aí... É, ele falou que tinha uma equipe, só que ele pagava pessoas, né? Pra ficar ali o dia inteiro, aquecendo e não sei o quê. Foi quando eu falei, o que é isso, aquecendo? Aí que foi quando eu pesquisei, né? Tipo assim, eu via lá no Instagram da pessoa e pesquisava no YouTube. Isso que eu fazia pra mim entender o que que era. Legal, legal. E como é que você fez pra sair da depressão? Porque assim, depressão é uma coisa complicada, né, véi? Tipo, eu não sei até hoje qual que é o fator que faz uma pessoa sair de uma depressão, assim, claramente. Então, eu falo que eu acredito que eu tava em depressão, tipo, porque eu não fui num especialista. Você não foi diagnosticada. Então, não fui num médico e tal, né? Mas eu tinha os sintomas, é... Acho que são vários fatores, né? Muita gente tem uma condição financeira ruim, isso já desanima ela. Aí vai acontecendo outras coisas que também vão desanimando ela. São vários fatores e... Quando deu um ano daquela foto de quando eu quebrei, que foi quando eu finalizei a obra, não tinha mais nem um centavo. Falei, cara, tá na hora de recomeçar, tá bom? Perdi um ano da minha vida, um ano a menos. Rasguei, joguei no lixo, né? Vamos recomeçar agora. Agora, no marketing, é uma coisa que eu entendo muito, apesar de não ser algo que eu vivi. E também não é algo que, tipo assim, por exemplo, quando eu quero curtir alguma coisa, é outro ramo, né? Que eu gosto de ficar mais na fazenda, desconectar da internet. Não é algo que é prazeroso, é mais pra trabalho. Tipo, eu acredito hoje que a internet é o único ramo que te faz ganhar dinheiro assim, sabe? Muito rápido. Acho que não tem outra coisa, não sei. Então, eu queria ganhar muito dinheiro e rápido. Acho que eu quero tudo muito rápido, né? Você é a maioria da galera, né? Que vem aqui e consegue resultados rápidos. É porque um dia quiseram muito rápido conseguir dinheiro. Acho que é porque já ficaram muito pobres, assim. Então, já é muito tempo, né? Então, a gente quer... E aí, eu falei, vou voltar pro marketing digital, que é o que eu entendo. Já leio tudo. O Facebook ali é muito importante você pegar e ler, né? Todas as diretrizes, conhecer tudinho. Então, era muito boa ali também. Falei, vou começar no marketing. E aí, o seguinte. Esse meu amigo que começou no drop, ele tava no PLR. E falou bem assim pra mim, olha, da ele, ó. Tô ganhando dinheiro com o PLR. Foi pesquisar o que que era, né? Que, inclusive, era o que o Kaique tava vendendo também. Mas eu não acreditava. Aí, quando alguém próximo a mim me falou. Foi quando eu fui mais a fundo, né? Mas eu não acreditava. Uhum. Ele, eu tô ganhando dinheiro com o PLR. Daí, ele... Mentira, você mentirosa, rapaz. Que isso? Falei. Beleza. Se encontrarmos mais uma vez lá em Cunhabá. A gente gosta muito de churrasco, né? Então, a gente tava no churrasco. Ele falou, Dani, olha. Olha o tanto que eu tô vendendo. Tô ganhando dinheiro com o PLR. Deixa de ser mentirosa. Falei mesmo pra ele. Ele olhou pra minha cara. Então, tá bom. Foi lá e me mostrou. Produto dele. Tudo. Falei, cara, como? Qual que que você entrega? É e-book? Como? Fiquei assim, tipo, não, é mentira. Falei, vou tentar. E uma coisa bacana. Que ele deixou eu usar esse produto. Que ele criou. Então, é alguém que eu conheço de muito, muito tempo. Então, a gente tem uma amizade muito legal. Falei, ó. Vou deixar você usar esse produto aqui pra você começar. Era um produto de emagrecimento. Falei, tá bom. Aí, falei, preciso fazer mil reais. Fui trabalhar de novo. Pros outros. Só que eu converso bastante, né? Tipo assim, não sou acostumada a parecer igual eu tô aparecendo aqui. Mas, conversando, quando eu chego nas pessoas pra conversar, aí eu chegava e alguém tava precisando contratar, tal. Oi, tudo bem, tal. Eu sou a filha de fulano, não sei o que. O meu pai também é uma pessoa bem conhecida, né? Conversa também. Então, eu consegui um emprego rapidinho. Só que eu não falei que eu queria só meu mil reais sair fora, né? Senão, ninguém tinha me contratado. Você conseguiu emprego de que nessa época? Era um... Então, eu consegui como atendente na época. Só que de loja. Era uma loja de... Era uma loja chamada Eletro Center. E atendente de vendia ferramentas pra construção. Era construção... Loja de materiais pra construção. É, materiais pra construção. Então, tá bom. Fiz meu mil reais. Falei, vou tentar, né? Mas eu fui totalmente negativa. Não acreditava que aquilo ali dava dinheiro. Não acreditava que aquilo ali vendia. Mesmo assim, você foi? Mesmo assim, eu fui. Eu sou muito boa nos criativos. Então, era um produto de emagrecimento. Fiz um criativo muito legal lá. Como é que você fez o criativo? Então, fiz um criativo de uma mulher... Parecia que foi mágica, né? Emagreceu bastante e tal. Fiz um antes e um depois. Fiz uma coisa bem legal. Uma chamada bem agressiva. Muitas mulheres não sabem desse segredo. Fiz um... E eu gostava. Eu acho interessante. A parte do criativo, eu acho que ele é bem... Um fator essencial, né? Sim, com certeza. Quanto mais barato o clique, mais gente pra sua página. Então, fiz algo bem profissional. A página também, bem legal. E uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte... Antes de começar a rodar... Eu passo ali umas duas, três horas... Olhando, tipo assim... Aqui tá a minha página. Eu gosto de ficar olhando... Por que que eu não compraria entrando nessa página? Tem alguma vírgula, algum ponto escrito errado... Que não passa a credibilidade? Eu gosto de pensar que o cliente tá assistindo aqui... E ele pensa que do outro lado é algo bem profissional. E eu ficava lá. Galera, liguei lanterna. Foi mal. Tudo bem. E aí eu ficava lá... Tá faltando isso aqui. Acho que se eu colocasse uma palavra aqui... Ficava mais legal. Aí eu olhei e falei... Não, a página tá show de bola. Se eu fosse uma pessoa da internet que não conhecesse o marketing... Comprava isso aqui tranquilo. Foi quando eu fiz isso com drop também. Eu comprava e tá show de bola. Como eu coloquei pra rodar. Então eu tinha mil reais... Me cadastrei na Wi-Fi... Meu produto aprovou rapidão... Acho que no mesmo... É rapidão, né? Cerca de dois minutos. Aprovou meu produto... Falei, vou mandar bala... Vou começar a rodar hoje. Vou subir minha campanha. Mas na minha cabeça eu achei que eu ia perder esses mil reais. Mil reais perdido. Pra quem já foi do... Não custa nada, né? Ou vai ou racha. Aí fui e coloquei duzentos. Voltou seiscentos reais. De cara? De cara. Eu falei... Mentira. Mentira. Eu ficava só na... Não tava acontecendo isso aqui. Deu algum problema. O Wi-Fi tá me dando um dinheirinho aqui a mais. Fui vendo o meu gerenciador e marcou todas as compras. E tinha algumas que eram Pix, né? No outro dia... Eu só podia colocar duzentos. Porque eu só tinha mil reais. E o que me ajudou a continuar com esses duzentos... Foi... O Pix. Pix da Wi-Fi cai na hora, né? Então eu vendia bastante Pix também. Acho que era... Quarenta por cento cartão. Não. Sessenta por cento cartão. E quarenta por cento Pix. Então ajudava muito. No outro dia... Conforme o Pix foi otimizando... Duzentos... Pra voltar mil. E gente... Que isso? Achei o ouro. Vou... Pegar mais, né? Então... Mas eu não podia escalar. Ficava só nesse... Duzentos pra voltar mil. E eu queria... Tipo assim... Eu queria escalar. Eu... Vi o pessoal falando sobre escala. Se o pessoal pode... Porque eu não posso. Né? Sim. E isso tudo sozinha? Tudo sozinha. Não tinha ninguém... Me ajudando. Aí o que que acontece? Peguei... E... Chegou um momento... Que eu queria... Que eu fui escalando aos poucos. Tipo assim... Ah... Colocando quatrocentos... E começou... Como meu Pix foi... Meu... Pix foi otimizando muito... Começou a chegar só o público de cartão. E eu rodando quatrocentos reais por dia. Não vou ter dinheiro. Não vou ter dinheiro. Mas ficava ali na esperança, né? Tipo assim... Recebia Pix, mas era muito cartão. Muito cartão. Cara, e agora? O que que eu faço? Vou ter que parar a minha operação e esperar os quinze dias? Cair esse dinheiro que eu faço? Falei... Eu vai ou racha, né? Fui pegar dinheiro emprestado com a Jota. Mais um aqui pegou dinheiro emprestado com a Jota. Mais um pra conta. Não recomendo. Você pegou quanto com a Jota? De cara. Peguei quinze mil reais. De cara? Quinze mil reais. Que coragem, hein? Ou vai ou racha. Não tinha jeito. Racha mesmo, né? Que se você não pagar, você não fica. Sim. E aí peguei quinze mil reais. E detalhe, pra eu pagar com quinze dias. Ele não emprestava com trinta dias. Pra pagar com quinze dias dez por cento. Só que como eu recebi o dinheiro da Coify com quinze dias. Então eu tava bem... Segura. Falei, ah, vou continuar viva, né? Tá tranquila. Acho que isso é o que importa. Fui escalando, escalando, escalando. E comecei a pegar emprestado. Tipo assim, eu peguei esse dinheiro da Jota. Comecei a escalar três mil por dia. Quatro mil por dia. Acabou. Acabou o dinheiro, eu não tinha. Aí comecei a pegar emprestado. Com amigos pra... Tipo assim, ah, hoje eu vou rodar dois mil. Eu só tenho um mil na conta. Amanhã caiu o dinheiro da Coify. Tipo, fiz saque. Mandava mensagem pro fulano. Me empresta mil reais. Te pago mil e cinquenta. Por dois dias. E comecei a fazer isso. Pegar dinheiro emprestado. Tipo assim, com gente que... Como que eu dava essa segurança? Tipo assim, eu mostrava o dinheiro que ia cair. Falava, ó, tal dia vai me cair dois mil reais. Eu vou ter esse dinheiro pra te pagar. E comecei a fazer isso. Aí, beleza. Paguei o a Jota. E continuei rodando. Eu já tinha um pouco de dinheiro lá pra manter. Mas pra mim não tava bom. Tipo, eu queria ir mais além. Eu queria... Meu máximo foi vender sessenta e três mil por dia. E era isso que eu queria. Tipo, eu queria vender muito. Eu tinha um produto bom. E eu acho que tava no momento certo. Fui lá na Jota, peguei trinta mil. Meu Deus. Foi a última vez também. Trinta mil reais emprestado. Pra pagar em quinze dias? Não. Pra pagar com trinta dias. O de quinze dias... É... Como eu peguei a primeira vez... Aí ele dá esse curto prazo, sabe? Aí como ele já tinha mais uma confiança, eu peguei trinta mil. Mas isso assim, tipo... Só que era dez por cento também. Não tinha diferença. Tipo, é uma coisa que meio que não faz sentido, né? A primeira vez que você pegou quinze mil... Aí você foi lá, rodou e tal. E aí, com quanto tempo você pegou os trinta mil de volta? No mês seguinte? Eu acredito que foi menos de um mês. Gente... Tipo assim, eu paguei ele... Não façam isso em casa, hein, galera. Não é recomendado. Não é recomendado. Tipo assim... Eu tava naquele... Eu vai, eu racha. Acho que não... Tava muita doida da cabeça. Né? Ou façam, né? Vai saber. Olha o resultado. Galera, não façam. É. A Daiane tá aí, mas ela tá aqui, ó. Bateu um milhão na QPY. Aí, o que acontece? Tipo... Não, eu acho que foi uns dois meses. Porque deu os quinze dias dele. Eu consegui me manter um pouquinho, mas depois eu precisei de mais. Quando você faz uma escala de, tipo, dois mil por dia... Em cinco dias foi dez mil reais. É muita coisa. Sim. É muita coisa. E conforme o seu Pixel vai otimizando, você vai recebendo muito cartão de crédito. Pra quinze dias. Então, demora um pouquinho, né? Fui lá e peguei trinta mil. Aí, eu comecei a escalar mais ainda. Mais. Mais. Aí, o que acontece? Tava bem difícil pra mim. Dez por cento, né? Mas, tudo bem. Eu fui lá. Passou um tempinho. Paguei ele. Um dia antes de pegar dinheiro com ele... Eu não sei o que que deu na minha cabeça. Eu vou num banco abrir um CNPJ pra mim. E eu ia pegar com ele. Eu queria pegar, tipo, cinquenta mil pra escalar muito mais. Tipo, é... Mas... Não é legal você ficar pegando com a Jota, né? Levou num banco, abriu um CNPJ pra mim. Quem sabe eles me emprestam. E é uma coisa difícil, né? Banco do... Eu fui no Banco do Brasil. Ó, aqui eu fazendo até um marketing pro Banco do Brasil. Fui lá. Falei, moça, ó. Que era... Aí, fui falar com a gerente. Era uma mulher. Ela também assiste vocês. Olha só que coincidência. Falei da QI-QI pra ela. Que eu mostrei, né? Tive que mostrar resultados. Quanto eu vendi e tal. Porque eu pedi o dinheiro. Falei, olha. Tem como o banco me emprestar... Prestar um dinheiro. Que eu tô pegando dinheiro com a Jota e tal. E o seguinte. Eu acho que o fator que me ajudou. Que ela conhecia. Assistia muito a QI-QI. Tinha um interesse. De entrar no marketing digital. Eu lembro que ela até tava grávida. E aí, ela falou assim. Daiane, olha. Eu acho que você tá com oportunidade na sua vida. Que você tem que ir fundo, né? Acho que foi uma ajuda, né? Aí, ela foi lá. Fez os cálculos. E mostrou pro banco. Tipo, lá nos cálculos. Eu acho que ela coloca o valor, né? Que eu tava vendendo por dia. Acho que era 10 mil reais por dia. Nessa época que eu tava. O banco conseguiu me emprestar 37 mil. Pra pagar 3%. Por, tipo assim. Quase um ano. Eu que escolhia, né? De um mês a 12. Eu coloquei só 3 meses. Que pra mim já tava muito bom, né? De 10% pra 3. Era o ouro, né? Sim. Então, tipo assim. Você pegou 37 mil. 37 mil. E você tinha que devolver, tipo, 38 e pouco? Com o banco? É. Eu sei que era 3%. Ela me explicou lá. Aí, ela falou assim, ó. Daí, você só vai pagar 3% desse dinheiro. Dos 37 mil. Foi isso que ela me explicou lá no momento. É, mais ou menos os 1.250 reais. É, bem pouquinho. Bem pouquinho. Aí, dependia o seguinte. De quanto mais você alongasse pra pagar, os juros aumentavam. Eu sei que eu peguei pra 3 meses. Deu 3%. Basicamente nada, né? É, pagou uns 1.500 a mais. Pouquíssimo. Quando ela falou assim, olha, Daiane, mas a gente tem uns juros aqui. Aí, eu já corri duro, né? Não, mas você quer pra 3 meses? Falei, não. 3 meses eu consigo pagar. Conseguiria até com 1, né? Porque tava num... Acho que você tem que aproveitar a oportunidade. Pegar e segurar. Agarrar essa oportunidade. Então, eu não peguei pra 1 mês. Eu ia pegar. Ela falou assim, Daiane, olha. Aí, explicou. 1 mês, 2 meses, 3 meses é 3%. Eu, 3%? Ela é... Você tá achando muito? Não. Tá ótimo. Tá perfeito. Falei, vem assim pra ela. Peguei esse dinheiro com o banco e comecei a escalar mais ainda. Não precisei mais de Jota. Graças a Deus, assim, fui indo. Depois disso, tudo maravilha. Tudo maravilha. Consegui eu pagar o banco. Consegui pagar o banco. Tá tudo certo. Top. E quais foram os principais desafios que você encontrou vendendo PLR? Então. Fazer o produto é desafiador. Achar um... Uma VSL que... Que o cara assiste aquele produto. Ou o cara, a mulher, fala assim. Cara, eu preciso disso. É, porque você pode gastar com uma VSL e não vender, né? Então, acho que o desafio tá aí. Você saber usar as palavras na sua cópia e tudo mais. Tem que ser... Tem que ser... O cara tem que assistir, tipo assim, igual uma mulher. Eu tenho 50 mil bolsas, mas eu preciso dessa. Essa aqui vai mudar a minha vida. Acredito que foi isso aí. O produto é essencial, né? Acho que isso é um contraste, né? De produto, criativo. Tudo isso aí. Acho que importa muito. É uma combinação de fatores, né? É uma combinação de fatores. É um todo o ecossistema, é verdade. Não, são três também, né? Se você não tiver um Facebook bacana também, você não consegue escalar. Ou vários Facebooks com poucos valores também, né? Tem. E hoje você continua sozinha, fazendo tudo sozinha? Não. Então, o que acontece? O que me ajudou bastante foi porque eu, atualmente, existem vários programas que fazem por você no automático. Tipo assim, tem uma ferramenta do, que é parecida com o WhatsApp, você usa o seu WhatsApp. Aí, o que eu fazia pra atender essa demanda de público? Lá você consegue gravar áudios. E quando alguém entra em contato, tipo, ah, olá, vi esse produto. Vai aparecer o seu áudio como se ele tivesse sido gravado na hora. Uhum. E eu acho que, pelo menos aqui, o brasileiro, ele valoriza muito quando você grava um áudio pra ele, né? Tipo, acho que ele pensa que é algo mais humanizado, mais próximo. O que eu fazia nessa ferramenta do WhatsApp? Deixava vários áudios gravados pra cada resposta. Tipo assim, carrinha abandonada, a pessoa, ah, olá, vi que você acessou o nosso produto, por algum motivo não comprou. A gente dá um desconto de 50%. Aí a pessoa fala assim, independente, ela fala assim, ah, tem interesse ou não tenho. Aí eu mandava um áudio, olha, pra te ajudar eu posso fazer da seguinte maneira. Independente dela falar sim ou não, isso já é uma resposta dupla, né? Você tem que pensar em várias coisas pra tentar agilizar o teu tempo. E detalhe, essa ferramenta é a partir de R$97,00. Tipo, é bem baratinha. Pra quem tá começando, ajuda bastante. Uhum. Então, pra te ajudar, eu vou fazer o produto 50% de desconto somente hoje. Se você tiver algum interesse, clique no link abaixo. Todos os áudios gravados. Então, a única coisa que eu fazia era ficar com o notebook do meu lado. O dia inteiro, pra caso eu tivesse alguma outra pergunta, mas... Geralmente não tinha. Tipo, no WhatsApp você deixa tudo. Pra quem não quer, quem quer, tá todas as respostas ali. Quem tá com alguma dúvida, ou quem não tá conseguindo acessar o produto, tudo. Você consegue automatizar tudo. Entendeu? E isso ajuda muito, facilita demais. Então, eu lembro que eu ia, tipo assim, quando eu ia dar pra um olê, assim, com um churrasco. Sempre tava com o notebook aberto. Em todo lugar que eu fosse, meu notebook tinha que ficar aberto ali. Por quê? Se o meu programa parasse, eu tinha que tá ali olhando. A gente, você reveza, deixa três WhatsApps ligados, três, quatro, pra não cair. Porque são muitas as mensagens, assim. Então, se um WhatsApp cair, você tinha que colocar outro ali imediatamente. Então, eu sempre andava com um notebook. Mas tudo sozinha, tipo assim. Acho que essas coisas te agilizam bastante pro teu lado. Tipo, você conseguir automatizar tudo. Inclusive, você falou aí, ah, eu ia pro churrasco e ia com o computador. E você comentou que até hoje as pessoas não sabem que você tá faturando na internet. Você ia pro churrasco e as pessoas não tinham nem noção. Como é isso, hein? Até hoje mesmo, né? Que vai assistir. Até hoje. Já vamos ficar sabendo. Então, galera, é o seguinte. Primeira vez que meus amigos vão me ver aqui na internet é na Wi-Fi. Ninguém sabe que eu ganho dinheiro. Mas por quê? Muito dinheiro. Porque é o seguinte. Eu sempre fui a mais pobre do grupo. Muito mais pobre. E eu acredito no seguinte. Quando você fala alguma coisa. Tipo, eu já cheguei de falar. Gente, olha, eu tô começando um marketing digital. O pessoal riu. Nossa, debocharam. Então, nunca mais eu quis falar nada. Acho que eu sou muito... Eu guardo muita mágoa, sabe? Tipo, eu fico muito triste. Tipo, eu não falo nada. Não discuto, não brinco. Mas só seguro. Nunca mais te conto nada também. Não acreditou em mim. Então, tá tudo bem. Aí, o que acontece? Eu ia com o meu notebook aberto pro churrasco. Eu não deveria ir, né? Porque... Vocês vão entender. E o pessoal começava a zoar. Nossa, a Daiane fica andando com esse notebook pra lá e pra cá. Acha que um dia vai conseguir ficar rica na internet. Aí, todo mundo ria. Eu ficava muito triste. Nossa, não vou negar, né? E, tipo assim, já chegou de época de eu ir. E toda vez era a mesma palhaçada, a mesma zoação e não sei o que. E eu tava vendendo, tipo, bem no começo. Dois, três mil reais por dia. Dá vontade de fazer aqui. Olha o quanto que eu tô vendendo. E você não fez? Não fiz. Falei, não, vou segurar. Tá tudo certo. Não preciso disso. De esfregar, né? Na cara das pessoas. Eu não queria parecer arrogante. Mas eu tava lá vendendo três, quatro mil reais por dia. Inclusive, amigos, vocês estão sabendo isso agora. Então... E hoje já são mais de três milhões por reais. E agora, o que eles estão sabendo? Parabéns. Que legal. Que humildade de ter aguentado também, né? Acho que eu não ia aguentar. Falar que eu ia ser maluco, velho. É que você tá falando, velho. É, velho. Olha, vem cá. Olha essa tela aqui agora pra você entender. Oh, e assim, isso não é muito comum, né? No digital. Essa coisa de não mostrar. A galera mostra. É o oposto. É o oposto. Eu nunca quis aparecer, porque eu sempre gostei de ficar... O meu pai, ele não sai de onde ele mora por nada, né? Então, sempre quis ficar perto dele, sabe? Por isso que eu construí a casa, arrumei tudo perto dele, pra cuidar dele. Como ele cuidou. Acho que foi a única pessoa que não me abandonou. Então, acho que... É meio que você tem essa moeda de troca no seu coração, né? Agora que ele já tá bem velho, então... Ah, quero cuidar. E eu pensava o seguinte, se eu aparecer, ou se eu começar a falar pros meus amigos... O pessoal vai começar a divulgar pros outros. Ah, daí ele tá vendendo tanto, e não sei o quê. E ia ficar muita gente... Ah, me ensina, e não sei o quê. E eu queria ficar tranquila ali, perto do meu pai, sem ninguém soubesse. Queria ser uma deles ali, tipo, ser tratada igual, sabe? Entendi. Eu entendi. É, ser tratada como igual. E não que o pessoal ficasse o tempo todo em cima. E é isso. Era mais por causa dele. Entendi. E que tá tudo bem, né? É, tudo bem. Não, tá tudo bem. O negócio é que você conseguiu levar conforto pra sua vida, uma outra qualidade de vida pra você e pro seu pai. E pra outras pessoas em volta, né? Consequentemente. Tanto é que... Não, mas a casa eu reformei só por dentro. Por fora. Tipo assim, era uma casa bem assim... Deixa-se aqui de fora do jeito que tá. Bem feia. Foi, tipo assim, feinha do jeito que tá, que é pra ninguém nem desconfiar. Então, por fora é a coisa mais feia do mundo. Então, o namorado da... Mas geralmente... Caso de gente pobre assim, né? E é verdade. O namorado da Daiane falou que ela usa dois celulares. O bom ela deixa na bolsa. E o fuleirinho, ela deixa a amostra. Mas isso é muito interessante, cara. Dois WhatsApps. Isso é muito interessante, né? Porque isso mostra uma relação com o ego mais saudável do que o normal, né? Não, tipo assim... Acho que é o seguinte. A partir do momento que você tem um... Tipo, você vive numa roda de pessoas, né? Mas, olha, vou deixar claro que eu sempre incentivei. Todas as pessoas que eu conheço. Eu sempre incentivei elas a entrarem no marketing digital. Como afiliado, como qualquer coisa. Eu acho que pra quem tá começando é legal um afiliado, né? Sempre ensinei, olha... Procura no YouTube vídeos. Sempre ensinei. Ninguém nunca acreditou no que eu tava falando. Porque eu acho que eu não mostrava coisas de bem materiais. Não tinha... Não passava autoridade que as pessoas esperavam pra acreditar. Não passava autoridade. Então, eu sempre tentei ajudar. Aí, o que que aconteceu? Ele tava no celular. Tem quatro anos que eu tenho no celularzinho da Tia Almeida. Que eu gosto muito dele. Nossa, aí eu fui tentar passar... Comprei esse iPhone aqui, né? O chip pra cá. E não salvava as conversas. Então, o chip que eu tenho lá já tem mais de cinco anos. Tipo, aí eu queria... Tipo, não, cinco não. Quatro, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Quatro anos. Meu celular tinha que ir com dezoito, né? Eu queria continuar com as mesmas conversas. Tem conversa antiga de quando eu comecei no drop. Tem senhas de celular, tem grupos. Só que aí... Quando eu comprei esse iPhone aqui, que eu ia sair com meus amigos... Eu não usava ele já pra não parecer bem. Imagina, né? Imagina as perguntas. Nossa, esse iPhone aí... É, eu queria evitar isso aí, né? Tipo, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Da hora. Ô, Daiane, e assim, pra você achar... Você conseguiu esses resultados, esses últimos resultados com o produto de emagrecimento, né? Com o PLR. E você chegou a procurar na biblioteca de anúncios os produtos que estavam mais vendendo? Ou você foi pegando dicas lá do seu colega que tava no PLR? Sempre procurei. Sempre. E como é que você fazia essa busca? Então, existe a biblioteca de anúncios e também existe outra ferramenta que mostra, né? Todos os anúncios que estão vendendo. Qual é essa ferramenta? Mas na época que eu comecei o de emagrecimento, foi só por causa dele, porque ele me deu esse produto. Uhum. Tipo, foi só por isso. E emagrecimento também é um ramo que eu vou falar assim, acho que não morre nunca, né? Sim. Ainda bem. Não morre nunca. E qual era essa ferramenta que você mencionou aí? Então, eu acho que é a de Hurt. Ah, legal. Já falaram dela aqui, inclusive. Muito, muito boa. Recomendo. E como é que você fazia na biblioteca de anúncios do Facebook? A galera tem bastante dúvidas aí. É verdade. Você pode... Então, eu colocava lá... Mas filtros lá, não tem o que você tem que colocar pra buscar? Então, aí eu colocava como derreter tantos quilos em tantos dias. Aparecia lá vários, a gente que vende, né, sabe mais ou menos como que o pessoal coloca. Porque a gente já tem meio que essa base. Uhum. Aí eu colocava lá, derreter, derreti 15 quilos. Aí aparecia alguns, aí se não tinha 15, colocava, derreti 20. Até aparecia alguma coisa. E todos que apareciam lá... Eu perdi banhas, tipo assim, são nomes diferentes, né? Sim. E todos os anúncios que apareciam lá eram anúncios que estavam ativos e por isso estavam funcionando, é isso? Sim. Anúncios ativos lá você consegue colocar datas também, né? Ah, quero anúncios dos últimos três meses. Acho que isso é mais fácil pra você pegar os produtos que estão rodando. Show de bola. Show de bola. Opa! Daiane, temos uma caixinha de perguntas aqui. Você tá pra responder? Bora lá, né? Tem a galera querendo tirar dúvida com você. Bora. Primeiro, olha, pergunta do Brincadeiras e Jogos Populares. Brincadeiras e Jogos Populares, um abraço pra você. Que, inclusive, foi o que faz um serviço bem legal, né? Bem legal, ele usa o perfil dele pra ensinar algo. Acho que são jovens que têm alguma dificuldade. São jovens especiais. Com jogos e brincadeiras, por isso esse nickname. Parabéns. Parabéns. Seu trabalho é incrível. Oh, yes. E a pergunta dele é... Que conselho você daria para motivar quem está começando no mercado digital sozinho? Cara, tem que pensar, hein? Todos os conselhos são importantes pra quem está começando. Eu acho que é mais a dúvida, né? As pessoas não acreditam nisso mesmo. Tipo, até quando eu estava vindo pra cá, eu estava conversando com uma mulher no avião do meu lado, que não trabalha, fica em casa cuidando da filha. E o marido trabalha. Aí ela falando como estava difícil as coisas e tal, né? Aí eu falei, ah, você já pensou em começar no marketing? Alguma coisa com a internet? Você pode ficar em casa cuidando da sua filha. Você pode tentar no orgânico. Você não precisa gastar dinheiro nenhum. Expliquei um pouquinho, ah, se você paga 20 reais pro Facebook, vende um produto de 80, se sobrar 30 reais por dia, 900 reais, é um salário, né? Por mês, tipo, em casa, cuidando da tua filha. E ela falava assim, ah, mas eu achei que tudo ligado à internet era golpe. Foi isso que ela falou pra mim. É uma crença muito comum essa. É uma crença muito comum, então acho que é a dúvida, as pessoas não acreditam. Elas acham, muita gente acha que o que a gente mostra lá não é real. Sim, a maioria, inclusive. A maioria acha que, tô inventando, sei lá, tô editando alguma coisa, não é real. Tipo, e eu acho que isso é o essencial. Quando você acredita que é possível, que foi quando eu ouvi lá no churrasco, que o rapaz chegou falando, ó, fulano tá ganhando dinheiro no drop. Eu falei, se ele tá lá na internet falando que tá ganhando dinheiro, é porque ele tá. Se ele tá mostrando aquele valor é porque é verdade. Não tem chance disso ser mentira. A plataforma tá mandando dinheiro pra ele sozinho? Tipo assim, mas mesmo assim as pessoas não acreditam. Sim. Ela, ah, eu achei que era golpe, não sei o quê, falando no avião. Aí eu até falei pra ela, ó, vou sair na entrevista daqui a um mês, anota aí. É, ela já falando, fazendo marketing. Fazendo marketing. Do QCash. É verdade. Eu acho que o conselho que eu dou é pras pessoas acreditarem que é real. Muita gente não acredita. Por isso que o mercado tá assim. Mas também já tá bem alavancado, né? Legal. Pergunta do DavidFutebol10. Como que a sua conta de anúncio durou um ano? Então, eu peguei o meu cunhado. Ele tinha um Facebook que ele criava páginas de sofrência, sabe? Tipo assim, de sofrência. Acho que ele tinha um apaixonite, não sei, quando eu entrei no Facebook dele. Lá em, acho que o Facebook começou em 2013. Ai, não faço ideia, gente. Aí são páginas que ele tem desde 2013 ou 14. Tipo, lá ele tinha 5, 6 páginas muito antigas. Eu acho que isso ajuda demais. Se tiver alguém com o Facebook que tem página IBM muito antiga, isso vale muito. Vale muito dinheiro, eu acho. Tipo, é o essencial. Eu fui lá e não comprei. Ele me deu esse Facebook pra mim rodar. Não, paguei 50 reais, lembra? E aí, tinha umas páginas lá de sofrência. Ah, meu amor, não sei o que. Com frases motivacionais sofridas. Sofridas. Você me largou e, tipo, desde 2014. Aqueci bem esse perfil. E subi. Só que, seguinte, acho que quando você consegue mudar as palavras, o Facebook não te pega ali. Tipo, se você souber fazer exatamente o correto. Pro Facebook, quando o robôzinho for ler o seu criativo, se for um robô, ele não vai ver ali que você tá falando sobre emagrecimento. Só o leitor, que for um ser humano. A pessoa do outro lado da tela, ela vai entender. Banha pro Facebook. Eu acho que não tem essa palavra lá no roteiro dele, né? Banha. Não sei. Eu não vou lembrar agora. Então, eu comecei com esse Facebook do meu cunhado. Lá na época, eu comecei com mil reais. Fui subindo, foi subindo, foi subindo. Se eu não me engano, eu tive dois anúncios rejeitados. Até hoje. Porque o criativo era muito na cara. Tipo assim, quando você vai colocar um antes e depois. Em vez de você colocar uma pessoa magrinha e uma pessoa mais cheinha. Tipo, um antes e um depois. Coloca uma pessoa que perdeu quilo mostrando uma roupa folgada. É diferente. Se ali ele não entende, entendeu? Agora, quando você pega uma pessoa magra. Tira essa pessoa do vídeo e volta uma outra pessoa. Ou uma pessoa mais cheinha e volta uma outra pessoa magrinha. Ele vê. Você tá mostrando uma coisa ali que não pode. Aí você pega uma pessoa magrinha que mostra lá que ela perdeu peso. Tipo, com uma roupa bem folgada. Ele não entende. Acredito eu. Porque deu muito certo comigo. E praticamente todos os meus anúncios eram assim. Então, basicamente, é usar uma conta antiga. Que você usou uma conta antiga. Usei e tenho ela até hoje. E toma cuidado com as palavras que você usa. Sim. E aí, o que eu faço? Quando eu pegava um criativo que fosse... Ou um produto que eu fosse testar. Eu testava em outro Facebook. Se passasse em outro Facebook. Às vezes não passava. Mas você manda pra análise e passa, né? Quando você tá lá no seu criativo. Você tem a opção de mandar pra análise. Quando o Facebook te dá aquela opção de mandar pra análise de criativo. Todas as vezes comigo ele aprovou. Então, eu acho que ele te dá meio que uma segunda chance. Aí que eu ia pra esse Facebook do meu cunhado. Entendeu? Entendi. Porque no Facebook dele eu poderia escalar. Atualmente eu tenho três Facebooks. Muito bom. Ou você pode ter Facebooks que tem valores ilimitados. Você pode rodar 30, 50 mil por dia. Ou você pode ter vários Facebooks com valores menores. Dá na mesma. Show. Show de bola. Olha, pergunta do Snickers MRB. Cada convidado fala sobre a importância da copy ou do tráfego. Daiane, pra você, qual é o mais importante? Copy ou tráfego? Cara, acho que não tem como nem escolher, né? Eu acho que... Véio, eu acho que é a copy. A copy? É, eu acho que é a copy. Polêmica. Porque não adianta você mandar tráfego pra um produto ruim ou você colocar uma copy lá muito sem graça. Tipo, que não dá nem vontade da pessoa clicar no seu anúncio. Sim. Se ela não clicar, o que adianta você rodar tráfego? É. Eu acho que os dois são muito importantes. Não, são muito. É ecossistema. Não é um separado. Mas eu diria que copy é um pouquinho mais importante que o tráfego. Pelo que eu sinto. Não adianta tu jogar dinheiro no Facebook e a pessoa não clicar. É. Se ela só é torradinho, né? Não, com uma copy boa você consegue até no orgânico, né? Sei lá, num grupo de Facebook. Exatamente. Com um textinho bem legal. É. Ô, antes de fazer uma pergunta aqui pra finalizar, tem um recado aqui, ó. Recados dos fãs. É, arroba Tatiane Cunha, 93. Sou fã, sucesso, dá, é merecedora demais. E aí tem a pergunta do Guilherme Oliveira, 2005. No que eu devo focar pra fazer o meu primeiro milhão? Quê? No que eu devo focar pra fazer o meu primeiro milhão? Cara. Eu acho que tudo são fatores, né? Acho que não tem como você escolher só uma coisa. Seguinte, a pessoa, não porque hoje eu faturo muito com o PLR, que a pessoa que vai começar tenha que começar com o PLR. Alguém que não tem dinheiro nenhum pra começar. Ou quem tem dinheiro pra começar, pode começar como afiliado, né? Acho que atualmente, acho que é um dos mercados mais tranquilos. Afiliado. Pra você criar um PLR, um PLR é um pouquinho, se gasta um pouquinho de dinheiro. Se você não tiver, você também pode começar pegando empresas. Pra fazer tráfego local. Pra fazer tráfego local. Acho que não tem como você já chegar... Tipo, acontece. Que nem aconteceu comigo. Mas eu comecei no drop. Hoje eu tô no PLR. Então, a pessoa tem que estudar o que ela quer. O que ela acha mais interessante. Pra ela. Legal. Né? Tipo, até hoje eu não tentei no afiliado. Nunca tentei. Não tem como eu chegar e falar assim, ah, vou começar no afiliado, vou bombar. Né? Acho que é legal ela entender o que é interessante pra ela, no que que ela se identifica mais, pra ela poder começar. Pra não perder dinheiro, igual eu perdi. Não queria que alguém que começasse agora perdesse dinheiro. Foi ruim. Eu poderia ter desistido. Então, é legal você facilitar pras pessoas. Legal. Sim, igual essa mulher que eu vi no avião. Falei pra ela, ó. Pesquisa no YouTube. Tipo assim, muitas vezes a gente vai comprando curso, sem ter o dinheiro, só tem lá mil reais. Uma pessoa vende um curso de quinhentos. As mesmas aulas você acha no YouTube. Né? Então, foi isso que eu falei pra ela. Falei, olha, vai no YouTube, pesquisa pra você começar. Nossa, ela saiu de lá a minha manda. E aí, você tem que tentar facilitar pra quem tá começando. Porque é difícil, não é fácil. A pessoa que fala que é fácil tá mentindo. Realmente. Aproveitando que você tocou nesse ponto aí, da galera que tá começando, a gente gosta de finalizar o QCast sempre com uma pergunta reflexiva. Então, eu queria fazer essa pergunta pra ti. Agora, Daiane, vamos imaginar que você vai criar um anúncio. Se ele escreve, você é boa de criativa. Você vai criar um anúncio. Só que esse anúncio, ele não vai sair somente nas mídias tradicionais. Da internet, né? Então, Facebook, Google. Mas ele vai sair na televisão, no rádio, outdoor, panfleto. Em todos os lugares do mundo. E vai ser um anúncio que você vai fazer direcionado pra galera que tá começando agora no marketing digital. Então, que mensagem você colocaria nesse anúncio pra essa galera, Daiane? Aí você me quebra, né? Aí você me quebrou. Pra quem tá começando no marketing digital. Acho que eu colocaria um anúncio falando sobre as dificuldades que são vivendo de um salário. Tipo assim, vendo pessoas viajar, tentando comprar coisas, né? Como... Você faz aquele vídeo, né? De colocando outra pessoa comprando o que ela quer. Viajando pra onde ela quer viajar. E coloca. Você também gostaria de ter essa liberdade? Porque um salário atualmente não te dá essa liberdade. No final das contas, você continua contando moedas. Isso é um fato. Acho que até pra quem ganha, tipo, sei lá, dois mil reais. Não tô falando assim, ó. Isso é ruim. Mas se a pessoa quer viajar pros melhores lugares, no final das contas, ela vai continuar contando moedas. Não tem como. Então, eu colocaria isso. Uma vida em que ela quer. Que ela almeja. Com a vida dela, digamos, né? A realidade dela. Com a realidade dela. E falando. Você gostaria de ter uma vida assim, assim, assado? Então, tá, tá, tá. Clique num botão abaixo, tal. Acho que é bem isso. Ah, não tem botão, né? Na televisão. Mas conheça o marketing digital. Sim, conheço o marketing digital. Conheça o marketing digital, que não tem botão. Mas foi impactante. Nunca fiz o criativo dela. Eu entendo de bem o que você quer. O contraste. É, o contraste da vida que a pessoa quer ter com a realidade que ela vive. Então, você tem que colocar desejos, né? A pessoa tem que desejar aquilo. Nós, seres humanos, nós somos baseados em impulsos. Atualmente, a maioria das pessoas que compram na internet são impulsos, com anúncio pago. É tudo impulso. A pessoa que tá comprando uma bolsa lá, ela não queria aquela bolsa cinco minutos atrás. Ou aquele short, aquele tênis, né? Ela não queria. Quando ela vê o teu vídeo, você fala, ó, você precisa disso aqui. É basicamente isso, né? Aí ela fala, não, é verdade, eu preciso, vou comprar. Show. É. Perfeito. Show de bola. E aí, Daiane? Gostou do papo? Foi tranquilo. Passou. O tempo já passou rápido, né? Passou rápido. Piscou. Falei pra você que piscou, acabou. É. Mas não acabou ainda. É, temos presentes. Temos presentes pra ti, Daiane. Ai, bora lá, galera. Piscou, passou uma hora. O tempo voou. Uhum. Ai. Voou mesmo. Um presentinho ainda aqui, o E-Five, pra você. Um presente aqui, o E-Five, pra ti. Pra gente poder te parabenizar e agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigada. Um prazer enorme te receber. E um presente pro... Pro Leandro. Pro Leandro, que tá ali acompanhando os bastidores. Vou pôr aqui do ladinho pra ti. Isso aí. E, Daiane, queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Eu acho que você é um caso claro, assim, de inspiração pras pessoas, porque você mostra que é possível, mesmo vindo de uma realidade super desafiadora. Então, a satisfação tá aqui e é super inspirador, então parabéns. E eu sei que o caminho pro sucesso aí, pra você, ainda vai ser muito maior. Legal. E pra galera que quer te acompanhar, como é que eles te encontram nas redes sociais? Então, gente, eu não sou muito de aparecer, né? Vocês viram. Eu acho que a primeira vez que eu tô aparecendo aqui, vou tentar aparecer mais no meu Instagram, que é daiane.cavalcante. Legal. E é isso. Com dois T's, né? Vai aparecer. Com dois T. Com dois L. Ah, com dois L. Não, eu acho que é com... É, com dois L's. Nem a Daiane sabe, mas até... O editor sabe e vai deixar aqui o arroz pra ela. Sim. E pra você que ficou aqui até o final, em primeiro lugar, parabéns, né, Carol? Parabéns, porque esse foi um keycast aqui diferenciado de uma pessoa guerreira, de uma mulher guerreira, que só tem a crescer cada vez mais. Então, deixa o seu like, comenta aqui no vídeo. O que você vai fazer depois desse episódio, hein? Qual desculpa que você vai dar pra entrar no mercado digital, hein? Eu espero que nenhuma. Comenta nenhuma desculpa aqui, nenhuma. Exato. E... E o que? Compartilha esse vídeo pra quem também tá precisando de uma motivação a mais aí, não é mesmo, Marcelo? Verdade. Compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que sair um keycast novo. A gente te veja no próximo episódio. Até lá. Okay, oliva o cara programme. Viens, nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.